O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Jorge Renato Reis. O curso é sobre direito do inquilinato. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Bom, pessoal, sou o professor Jorge Reis e nós vamos hoje para a nossa terceira aula do direito do inquilinato, mais especialmente a locação urbana. E hoje nós vamos ver as formas de garantias do contato de aluguel. Ou seja, aquelas garantias que o locatário vai trazer para dar a certeza ao locador do recebimento dos valores dos aluguéis. A lei elenca quatro hipóteses ou quatro espécies de garantias. A calção, o seguro fiança, a fiança, que é a mais popular dessas garantias, e a seção fiduciária de cotas de investimento ou títulos de capitalização. Iniciemos o nosso estudo pela calção. A calção não é das formas mais populares. Por quê? Porque essa calção em dinheiro, a lei limita no valor máximo de três valores de aluguéis. Ora, nós sabemos que três valores de aluguéis, na maioria das vezes, não é suficiente dar como garantia ao locador. Seja porque poderá, em caso de falta de pagamento de aluguel, o locador, em ação de despejo por falta de pagamento, demorar mais de três meses para retomar o imóvel, o que é possível. Embora hoje já haja, nós vamos ver, quando estudarmos o processo locatício, que já há modalidades liminar de despejo, que antecipa isso, mas a regra é que pode ocorrer demora superior a três meses, e aí já estaria o locador em prejuízo. Então, não é. E ainda tem as despesas de reposição do imóvel, porque quando sai o inquilino, sempre há algum reparo a ser feito no imóvel. Então, observemos que realmente o valor de três valores de aluguéis, três aluguéis, é muito pouco para dar uma garantia eficaz ao locador. Em razão disso, é pouco usada a calção em dinheiro. Mas a calção, por ser um termo genérico, pode também ser em bens móveis ou bens imóveis, porque calção é um termo genérico e significa garantia. Então, pode ser a garantia em dinheiro, mas pode ser a garantia em bens, que aí nós vamos ter, então, a calção real também. A calção real em bens móveis, nós vamos chamar, então, de calção pignoratícia, porque esse bem móvel vai ser dado em penhor para o locador em garantia ao pagamento de aluguel. Também não é uma modalidade muito usual, porque implica em transferir a posse dos bens móveis para o locador enquanto durar a locação. Então, vai ficar o locador na condição de depositário desses bens, dependendo do bem, se for mais valioso, vai ter que estar em um cofre. Então, isso gera também despesas de segurança para esses bens. Então, e se for um veículo, por exemplo, que eu posso dar um veículo como em penhor, então, o veículo não precisaria, nesse caso, transferir a posse, porque o penhor de veículos permite que o veículo permaneça nas mãos do devedor, que fica como depositário e esse bem fica garantindo. Acontece que o veículo necessita também ter o seguro anual, porque uma garantia sem seguro, o veículo pode ser furtado ou sofrer um acidente, enfim, se destruir de alguma maneira e perde-se a garantia. Então, também não é eficaz por isso, porque esse seguro fica ao encargo do possuidor. O possuidor é o locatário. E se o locatário vier a ter dificuldades financeiras, por alguma razão, logicamente que ele também não vai pagar aluguel, também não vai pagar seguro do veículo e aí a garantia fica comprometida. Então, a calção pignoratícia também não é uma modalidade muito usual, embora seja possível e, em alguns casos, é uma solução bem viável. A outra forma de calção é a calção hipotecária, ou seja, a calção de bens imóveis. E esta, sim, nós podemos considerar como uma garantia bastante eficaz. Uma, porque o valor do imóvel, em regra, é de elevado valor, ou seja, a um preço mais elevado. Então, teoricamente, garantiria as despesas de reposição e eventuais aluguéis impagos. Ocorre que há uma dificuldade maior de se fazer a calção hipotecária, porque se o inquilino está locando um imóvel, é porque, certamente, ele não possui imóvel de sua propriedade. Porque se possuísse imóvel de sua propriedade, não precisaria estar locando. Como regra, logicamente, porque em outras situações é possível. Ele pode ter um imóvel residencial para seu uso próprio e necessitar de um imóvel para o seu trabalho, para o seu comércio, enfim. Então, é uma outra situação. Mas, em tese, em regra, também há uma dificuldade maior de se obter. Embora também a lei não exija que este imóvel seja de propriedade do inquilino. Ele pode ser de uma terceira pessoa. Ora, mas, na prática, nós sabemos. Se já há dificuldade de se obter um fiador em que ele não vai garantir um bem específico, imagina buscar alguém que entregue um bem de sua propriedade, que vai ser hipotecado para garantir dívida de terceira. Então, quando é possível, é um familiar mais próximo, quando é o pai, o filho, enfim, é possível esse tipo de garantia. Caso contrário, de um terceiro mais distante, é mais difícil na prática. Mas, é uma forma eficaz. Realmente eficaz pelo valor do bem e que sempre vai dar suporte a eventual inadimplência, seja de aluguéis, seja de reposição. Mas, muito bem. Então, as três formas de calção. A calção em dinheiro, que é, no máximo, três vezes o valor do aluguel. A calção pignoratícia, quando o bem, então, tem que ir para a posse do credor. No caso, o locador, o que dificulta, então, é esse tipo de contratação. E o veículo dificulta pela necessidade do seguro, como nós referimos. E a calção hipotecária, que é uma forma eficiente, seja pelo valor, então, do bem, que vai garantir eventual inadimplência, mas a dificuldade está em obter o inquilino ter o bem ou conseguir alguém que tenha o bem para dar em garantia hipotecária, para hipotecar a favor do locador, para garantir o pagamento do aluguel. Então, a calção tem algumas dificuldades em razão disso. Lembrando que, se for calção em pignoratícia, tem que haver o registro no cartório de títulos e documentos, para que realmente tenha eficácia, para que realmente caracterize o direito real do penhor. E, em se tratando de veículos, além do registro de títulos e documentos, tem que haver o registro no certificado de propriedade do veículo. Então, não esqueçamos disso. E é lógico que, quando eu falo em calção hipotecária, eu falo em hipoteca, tem que haver esse registro da hipoteca lá na matrícula do imóvel. Então, tem que ser feito por instrumento público, uma escritura pública de hipoteca, para que possa ser levado a registro no cartório imobiliário. Isto porque o artigo 108 do Código Civil exige que, para a constituição de direitos reais sobre imóveis acima de 30 salários mínimos, o instrumento deve ser público, ou seja, feito por um serviço notarial. Logo, essa calção hipotecária tem que ser feita por escritura pública de hipoteca, num tabelionato, e levado a registro no registro imobiliário. O que também, de uma certa forma, encarece um pouco o custo, embora dê uma segurança bastante grande ao contrato de locação. Naquelas locações de valores mais elevados, então, se justifica esse tipo de garantia, que é bastante eficaz. Muito bem, verifiquemos também agora a fiança. A fiança é, sem dúvida alguma, a forma mais popular das garantias locatícias. É a forma mais comum de garantia, porque é fácil de obter, é de conhecimento público, enfim. Mas, nós vamos ver que a fiança, atualmente, é pouco efetiva, ou seja, não dá aquela garantia maior que o locador, muitas vezes, e leigamente, pensa que tem em razão da existência do contrato de fiança. Nós vamos ver, então, as vantagens e desvantagens de um contrato de fiança. Analisemos, primeiro, lembrando que fiança é um contrato pessoal entre o fiador, aquele que vai garantir, portanto, o pagamento, e o credor. Mas é um contrato de confiança do fiador com o inquilino, porque é ele que está sendo garantido, embora o contrato seja um contrato acessório. O contrato de fiança, um contrato de garantia, é um contrato acessório ao contrato principal, que é a locação. Então, logicamente, extinguindo-se a locação, extingue-se também o seu contrato acessório, que é o seu contrato de garantia. Então, há uma relação de confiança, de confiabilidade, por isso é um contrato personalíssimo entre a figura do fiador e a figura do afiançado, que é o inquilino. Mas o contrato é feito entre fiador e credor, que, no caso, é o proprietário do imóvel, o locador. Muito bem, mas vamos ver, então, as vantagens da fiança. Inicialmente, pela inexistência de custos, em regra, porque, como é um contrato de confiança, há uma relação de amizade ou de parentesco. Então, em tese, não há custo para a fiança. Como existe, por exemplo, na calção hipotecária, como existe na calção pignoratícia, que necessita de registro, como a calção em dinheiro tem que ter três valores de aluguéis, enfim, todas as outras formas de garantia locatícia, vai haver um custo. A fiança, em tese, é a única das formas de garantia que não tem custo, que o inquilino precisa desembolsar um outro valor para garantir o seu pagamento de aluguel. Então, é bastante popular por isso, pela inexistência de custos para a sua realização. Outra garantia que nós havíamos referido, ou melhor, outra vantagem da fiança, outro fator positivo da fiança, como nós tínhamos referido anteriormente, é o conhecimento notório. A fiança é um contrato popular, bastante usual, não só na alocação, mas em outras formas de garantia de débitos. Então, é porque é um contrato de garantia de débitos civis, ou seja, de contratos, diferente do aval, que é um contrato de garantia já das relações empresariais, das relações comerciais. A fiança não, é das relações civis. Então, é mais usual, mais comum que as demais formas de garantia. Então, é de conhecimento comum, não tem custo. Isso facilita bastante a contratação da fiança. Mas, outra vantagem, bastante interessante, é o fato de que, embora a existência da Lei 8.009, de 1990, que é a Lei da Empenhorabilidade, que diga que o único bem imóvel do devedor está salvaguardado de eventuais penhoras por dívidas, ou seja, é a empenhorabilidade do famoso bem de família, que antes da edição da Lei 8.009, necessitava o proprietário ir caracterizar esse bem lá no resto de imóveis como bem de família, e hoje não há mais essa necessidade, porque a lei já determina que esse único imóvel residencial, utilizado para fins de residência, ele é empenhorável? Então, para todo e qualquer tipo de dívida, seja dívida civil, comercial, tributária, está salvaguardado esse bem de família. Mas, mas, a Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que é a lei do inquilinato, ao prever a fiança como forma de garantia locatícia, trouxe uma exceção à Lei 8.009. Veja, a Lei 8.009 é de 1990. A Lei 8.245 é de 1991, um ano depois. Então, ela criou mais uma exceção. A Lei 8.009 tinha seis exceções. É uma lei de três artigos. O artigo terceiro são as exceções da regra geral da empenhorabilidade. Aí veio a Lei 8.245, que trouxe uma sétima exceção a essa regra da empenhorabilidade. Qual é? Que é a fiança locatícia. Ou seja, a fiança prestada para fins de locação, ainda que seja o único bem imóvel do fiador, pode ser penhorada, pode ser penhorado, para fins de pagamento dessa dívida. Então, veja a situação que se criou. Bastante até injusta em algumas situações. C, o inquilino. Mas, antes de nós irmos para essa situação de comentário a essa situação da Lei 8.009 de 1990, da empenhorabilidade, vamos ouvir a primeira pergunta dos nossos alunos. Vamos ouvir. Muito bem. Boa pergunta. Está antecipando aquilo que nós já íamos falar quando fôssemos falar das dificuldades da fiança. Porque nós estamos falando agora dos pontos positivos. Depois vamos falar dos pontos negativos. Mas, o nosso aluno já nos antecipou esta questão. Então, pode o fiador exonerar-se? Sim, pode. Desde que o contrato esteja por tempo indeterminado, o contrato de locação, logicamente, desde que o contrato de locação esteja por tempo indeterminado, o artigo 40, inciso 10, da Lei nº 82.45, de 1991, esse inciso foi introduzido pela Lei nº 2.112, de 2009, que fez alteração, especialmente na parte processual dessa Lei do Inclinato. Então, acrescentou essa possibilidade de que o fiador, em não mais desejando manter-se na condição de fiador, e estando o contrato por tempo indeterminado, e como é um contrato gratuito, como ele não recebeu nenhuma conta prestação para ser fiador, em regra, então, é um contrato voluntário, que ele pode, então, se desobrigar dessa condição de fiador, desde que notifique ao locador e mantém-se ainda nessa condição de fiador por 120 dias depois da notificação. Isso para quê? Para que o locador tenha prazo de notificar o inquilino, dizendo dessa exoneração, e o inquilino possa providenciar um outro fiador. Então, por isso, esse prazo de quatro meses. E se o fiador, ou 120 dias, melhor, e se o inquilino não conseguir um outro fiador, poderá o locador buscar a desocupação do imóvel através da ação de despejo. Então, essa é a previsão da lei. Então, pode, sim, o fiador exonerar-se dessa sua obrigação através da notificação, embora mantenha-se, como eu falei, pelo prazo de 120 dias, ainda obrigado ao contrato de locação. Muito bem. Mas, respondida a pergunta, já é uma antecipação do assunto, passemos agora, ou voltemos, ainda à situação que falávamos da fiança. Veja, falávamos da situação da penhorabilidade do único bem imóvel do fiador locatício, ao contrário dos demais devedores que têm o seu único bem imóvel que, para fins residenciais, empenhoráveis. Então, veja a situação que podemos criar. Um fiador que garantiu para um amigo seu o contrato assinando nessa condição de fiador, e se esse amigo dele, inquilino, deixa de pagar o aluguel e constrói com esse dinheiro que ele deixou de pagar o aluguel, constrói um casebre, ao lado do casebre, e eu estou trazendo uma situação específica, então, estou aumentando o fato para nós vermos a possibilidade de injustiça de uma situação. Então, o fiador também morava num casebre, mas tinha um imóvel registrado no seu nome que lhe permitiu, então, fazer o cadastro e servir de fiador. O inquilino não paga o aluguel, que é o devedor principal, não paga o aluguel e vem morar também no lado do casebre do fiador e ali constrói o seu casebre. O casebre do fiador, por ser penhorável, pode ser penhorável para pagar a dívida. O casebre do devedor principal, que é o inquilino, está ao abrigo da Lei nº 8.009. Ele não é o fiador, ele é só o devedor. E o artigo 1º da Lei nº 8.009 diz que qualquer dívida, então, aquele que é o devedor principal tem o seu imóvel único, protegido, e o outro que é o devedor garantidor, não tem. Então, veja que pode-se criar uma situação de injustiça. Mas o Supremo já julgou essas questões dizendo que a lei é constitucional. E que, portanto, embora tenha havido decisões anteriores dentro da inconstitucionalidade da lei, depois, no pleno, essa questão foi julgada dizendo da constitucionalidade. Portanto, não se discute mais esta questão, embora alguns juízes singulares, ainda de primeira instância, ainda julguem algumas vezes como situação de inconstitucionalidade. Mas aí, se o processo for levado até o Supremo, já está pacificado nesse sentido. Então, eu estou dizendo isso como vantagem, como ponto positivo da fiança. Ou seja, pode o único bem imóvel do fiador ser penhorado para pagar a dívida. Então, como vantagem para ser aceita. Quando eu digo vantagem, não para o fiador, mas vantagem para o contrato de locação. Então, isso faz com que aumente, logicamente, há a possibilidade de fiança. Até porque não há necessidade que se exija dois imóveis para o fiador, o que dificultaria bastante. Já é difícil, muitas vezes, o brasileiro ter um único bem. Imagina ter dois para assinar como garantidor. Então, dificultaria mais, sem dúvida alguma. Então, com essas decisões do Supremo, dizendo da constitucionalidade do inciso 7, do artigo 3º da Lei nº 8.009, que fala da exceção à impenhorabilidade do único bem imóvel do fiador, isso faz com que aumente, então, o número de fianças prestadas nos contratos de locação. Então, nós temos como vantagens da fiança, que eu havia dito, a inexistência de custos, porque, em regra, é gratuito, é de conhecimento comum, quase todo mundo conhece o contrato de fiança, sabe como é que funciona, e essa possibilidade de penhora do único bem imóvel do fiador, em razão da exceção prevista no inciso 7 do artigo 3º da Lei nº 8.009, de 90, que foi introduzida pela própria Lei do Inclinato, a Lei nº 8245, de 1991. Muito bem. Vamos ver agora as desvantagens, que são muito maiores que as vantagens. Nós vimos três vantagens. Vamos ver as desvantagens. Primeiro, nós vimos, lá quando tratamos do artigo 10, da morte, melhor, do artigo 11, da morte do locatário, que, como o contrato de fiança é um contrato personalíssimo, ou seja, baseado na confiança entre locador e locatário, morrendo o locatário, em regra, a confiança nem sempre se deposita no cônjuge do locatário. Então, permitirá que o fiador busque também a sua exoneração em razão da morte do inquilínio. Inclusive, é previsto na lei em que essa subrogação pelo cônjuge deve ser comunicada ao fiador e ao locador, o que permitirá ao fiador, então, buscar a sua exoneração, mantendo-se também, conforme previsto da lei 8245, de 91, da lei do inquilinato, que prevê, então, a necessidade de notificação. E aí, poderá o fiador exonerar-se dessa obrigação, notificando, embora se mantenha ainda pelos 120 dias, a exemplo do que acontece quando está por tempo indeterminado, como nós havíamos referido anteriormente. Mas, enfim, então, contrato pessoal, morreu o inquilino, em tese, morre a fiança. Então, é uma desvantagem. É uma desvantagem da fiança, sem dúvida alguma. Também, se morreu o fiador, ele era o garantidor, os seus herdeiros não o são. Então, morre também ali, por ser um contrato personalíssimo, morre também ali a garantia. Então, é outra desvantagem, sem dúvida alguma. Até para estas situações, se aconselha que no contrato, como fiadores, marido e mulher. Porque, normalmente, embora a lei exija que o cônjuge assine como anuente, anuente não é fiador. Então, morrendo o fiador, ainda que o outro cônjuge seja anuente, morre a fiança, porque é um contrato personalíssimo. Agora, se nós tivermos o casal fiadores, aí é diferente, porque aí ambos são garantidores. Então, mesmo que um morra, ou mesmo que eles venham a se separar, coisa parecida, um ou outro continuará como garantidor. Então, é uma vantagem, sem dúvida alguma. E sugiro também que se coloque como inquilinos, embora, por não ser um contrato de direito real, não haja necessidade, mas eu sugiro, até em razão da fiança, quando a modalidade for a fiança, que também nos inquilinos, coloque o casal inquilino, quando for o caso, por óbvio. Então, por quê? Porque se vier a separar, artigo 12, ou vier a morrer o inquilino, como nós vimos no artigo 11, nesses casos, como contrato personalíssimo, o fiador poderia exonerar-se. Agora, se for ambos inquilinos, na verdade, a obrigação permanece, porque a confiança em tese é com o casal, porque o casal é inquilino. Então, é importante esses detalhes do contrato, porque poderá manter ou não uma garantia contratual, evitando uma ação futura de rescisão ou até o não pagamento das obrigações. Então, a importância de se observar esses detalhes. Então, nós vimos, a morte do fiador extingue o contrato, a morte do inquilino extingue o contrato de fiança, estamos falando, por óbvio. Então, se houver a separação do inquilino, também extingue o contrato. Por isso, a necessidade que haja a notificação. E aí, então, o parágrafo 1 não é do artigo 11, é do artigo 12, quando fala da separação, que se refere tanto ao artigo 11 quanto ao artigo 12. Ou seja, se refere tanto ao caso de morte do inquilino, quanto ao caso de separação ou de solução da sociedade de fato, da união estável, ou separação de fato ou divórcio. Então, sempre que ocorrer um desses casos em que o inquilino original, aquele que consta no contrato, sai do imóvel locado, então, deve haver a notificação ao fiador para que esse possa, então, exonerar-se, se assim entender necessário. Muito bem. Uma outra situação bastante comum é que quando as fianças são levadas, os contratos de fiança são levados a julgamento, à discussão pelo judiciário, como nós estamos tratando de um contrato gratuito, um contrato que não há contraprestação, como já dissemos, em regra, a interpretação é sempre a favor do fiador, porque, em tese, como ele não está ganhando nada, ele não está obrigado permanentemente com aquele contrato. Então, qualquer dúvida que surgir durante a contratação, melhor, durante o desenvolvimento do contrato de fiança, a interpretação sempre será a favor do fiador, justamente por ter sido um ato de liberalidade sua, um ato gratuito. Então, neste caso, também vem o prejuízo do contrato de fiança como um todo. Então, da continuidade do contrato de fiança, Então, é mais uma desvantagem da fiança, como nós estamos vendo. Também, outra desvantagem que nós podemos entender como tal, é a necessidade da anuência do conge ou companheiro no contrato de fiança. mesmo sendo um contrato de direito pessoal, ou seja, não é um contrato de direito real, não é uma garantia real, a fiança é uma garantia fidejussória, ou seja, baseada na fidúcia, na confiança entre fiador e inquilino, mas, mesmo assim, a lei exige a anuência. É nesse caso que eu referi que, ao invés de anuir, o ideal se coloque ambos como fiadores. Então, mas, esta exigência da anuência também é uma desvantagem, porque, muitas vezes, o conge não tem aquela confiança que o outro possui na pessoa do inquilino. Então, ele pode se negar a assinar. E, se o conge não anuir, esta fiança poderá ser alegada a sua nulidade futura. Então, na hora que mais se precisa, que é a hora que o inquilino deixou de pagar, a hora que o locador vai executar o aluguel, então, para haver ressarcido o seu prejuízo, poderá ter uma garantia ineficaz, porque não houve anuência. Então, o consentimento do outro conge. Então, realmente, é uma desvantagem do contrato de fiança. É uma insegurança que traz para a garantia da fiança. Então, sem dúvida alguma, podemos dizer que essas desvantagens que nós vimos, morte do fiador, morte do inquilino, separação do inquilino, divórcio do inquilino, enfim, qualquer situação que ele saia de casa, deixando o outro conge. A interpretação restritiva que o judiciário, em regra, tem dado ao contrato de fiança, a favor do fiador, por ser um ato de liberalidade sua, um contrato gratuito. E mais, a necessidade da anuência do conge, são desvantagens, sim, que nós podemos elencar desse contrato de fiança. Mas não paramos aí. Tem mais. Então, vamos ver as outras desvantagens. Por exemplo, sempre que locador e locatário forem contratar um novo reajuste de aluguel, forem contratar um aumento de valor de aluguel, há que haver anuência e o consentimento do fiador. Caso contrário, o fiador não se obriga por esse plus contratual. Ele está obrigado ao contrato original. Então, qualquer aumento, qualquer diferença de valores, qualquer plus contratual, há que haver a assinatura, nesse termo aditivo, que estabelecer esse novo valor, há que haver a assinatura do fiador. Sob pena, então, dele não ficar responsável por esses valores a maior acordados. Muito bem. Antes de continuarmos com as demais desvantagens, que tem mais, da fiança, vamos ouvir a segunda pergunta dos nossos alunos. Vamos ouvi-los. É possível ter mais de uma forma de garantia num contrato de locação? Na verdade, a lei proíbe e mais, caracteriza como crime locatício, exigir mais de uma garantia, mais de uma modalidade de garantia num contrato de locação. Ou seja, ou eu tenho fiança, ou eu tenho calção, ou eu tenho seguro fiança, ou eu tenho tido de capitalização. Eu não posso ter mais de uma. Então, o exigir mais de uma modalidade vai caracterizar crime locatício. Então, não é possível, não. O que é possível, sim, é ter uma pluralização de sujeitos na contrato de fiança. Por exemplo, ter mais de um fiador. Então, ter dois, três fiadores, isso é possível. Isso não é mais uma modalidade. É a mesma modalidade pluralizada. Então, isso é possível. Agora, mais uma modalidade não é possível. É crime locatício. Muito bem. Respondida a questão, que eu, aliás, parabenizo o aluno, excelente questão, bastante oportuna para a temática que nós estamos tratando, vamos continuar vendo as demais formas de desvantagens da fiança que nós elencamos como desvantagem. Vimos a impostor de reajuste do aluguel sem a anuência do fiador. Em consequência, como ele, então, não se obriga aquilo que ele não anuiu, qualquer novação, qualquer situação diferente, estipulada, diferente daquela que estava no contrato original, ele, fiador, se não anuiu, não responde. Então, qualquer novação que ele fizer locador e locatário não está obrigado o fiador. O que, sem dúvida nenhuma, é, sim, uma desvantagem bastante grande. Porque o fiador, depois de assinado o contrato original, dificilmente vai querer assinar outros documentos a posterior. Então, vai dificultar bastante eventual acerto futuro entre locador e locatário, qualquer assinatura de termo aditivo ao contrato de locação. Na prática, a gente vê bastante disso. Outro, na ação, outra desvantagem também que eu elenco ao contrato de fiança. Quando há uma ação revisional de aluguel proposta pelo locador, ou seja, não houve o acerto esse que nós falávamos, não foi assinado o termo aditivo, o locatário e locador não chegaram a um consenso ao reajuste do aluguel. Esse reajuste está aquém do valor de mercado, está abaixo do valor de mercado. O locador já passou três anos, o contrato de locação já passou três anos do seu início ou do último reajuste e o locador então quer reajustá-lo. Então, ele vai propor a ação revisional de aluguel. Esta ação revisional, embora tenha como parte ré o inquilino ou locatário, se ele quer que o fiador se obrigue a esse novo valor que vier a ser fixado judicialmente, ele tem que requerer a intimação do fiador. Então, o fiador tem que ser intimado nesse processo para que possa, se assim desejar, atue no processo como assistente de disconsorcial. Então, veja bem, é outra desvantagem, porque haverá uma perda de tempo e gastos. Então, o processo vai demorar mais, porque além de citar o locatário, terá que intimar o fiador. Então, é mais passos processuais, o que normalmente carreta também uma demora um pouco maior. E até se esse fiador vier a intervir no processo, na condição de assistente de disconsorcial, mais demora ainda que vai haver mais manifestações durante o processo. Então, veja que também é uma desvantagem da fiança, como eu referia. a outra desvantagem que nós podemos dizer, que é também a necessidade de intimação do fiador quando houver a ação de despejo contra o inquilino, por óbvio. Por quê? Porque haverá despesas processuais a serem suportadas pelo inquilino e que o fiador só estará obrigado se ele tiver também participado desse processo. Só que a ação não pode ser movida contra o fiador. O bem da vida da ação que é a retomada do imóvel só pode ser contra o inquilino. O fiador em regra não tem posse do imóvel. Ele é garantidor das obrigações financeiras desse imóvel. Então, o que acontece? Ele terá que ser intimado, a exemplo da ação revisional, para que atue se assim o desejar como assistente de disconsorcial nesse processo de despejo. O que também, como nós vimos antes, acarreta despesas e demora no processo. Então, vimos ainda, retomando como desvantagem agora, a impossibilidade de reajuste do aluguel sem anuência do fiador, a não responsável do fiador por qualquer nova ação realizada entre locador e locatário e a necessidade de ser intimado tanto para a ação revisional quanto para a ação de despejo para que, na ação revisional, ele se obrigue ao valor, ao novo valor que for estabelecido judicialmente e na ação de despejo para que ele possa garantir também a sucumbência se a ação for julgada procedente. Mas, existe outra desvantagem também da fiança e talvez eu deixei por último, aliás, foi de propósito, porque eu considero a mais importante de todas as desvantagens. Aquela que traz a maior insegurança ao contrato de fiança, aquela que traz maior insegurança ao locador e a garantia do contrato como um todo, que é a possibilidade de exoneração do fiador. Essa exoneração que agora, com essa possibilidade da lei 2.112 de 2009, passou a ser uma exoneração administrativa, ou seja, antes precisava essa exoneração servia judicial. Agora não. Basta notificar concedendo o prazo de, dizendo que não quer mais ser fiador, mantendo-se obrigado ainda por 120 dias, como nós vimos, que está no artigo 40, inciso 10, da lei 8245, e ele vai estar, ele fiador, estará liberado, passados os 120 dias, do contrato de fiança, bastando, por óbvio, como nós já tínhamos dito anteriormente, que esse contrato de locação esteja por tempo indeterminado. Então, é possível. Então, eu tenho, sem dúvida, que esta é a principal situação de insegurança do contrato de fiança. Essa possibilidade de exoneração. E agora, com essa previsão na própria lei, acabou aquela discussão que também estava estabelecida quando nós tínhamos o artigo 835 do Código Civil que possibilitava a exoneração da fiança de um modo geral, não especificando a fiança alocatícia. Então, aí, havia algumas correntes que diziam que, ainda que houvesse o artigo 835, do Código Civil que permitia a exoneração, também mantendo um prazo de garantia menor de 60 dias, mas, mas, tinha o artigo 39 da lei 8245 que dizia que, seja qual fosse a forma de garantia, que essa forma se estenderia até a entrega das chaves. Então, havia uma corrente que dizia que não se aplicaria o 835 às relações locatícias urbanas, porque aqui há uma lei específica, regulando, e o 835 falava da fiança de um modo geral, então, não especificava. Então, o legislador, para acabar com essa discussão e trazer a possibilidade de exoneração para o fiador da relação de fiança locatícia urbana, trouxe para dentro da lei, então, no artigo 40, inciso 10. Então, agora, acabou essa discussão e há possibilidade de exoneração, sim, desde que o contrato esteja por tempo indeterminado. Então, verifiquem vocês como é, sim, a principal questão de insegurança do contrato de fiança e, consequentemente, do próprio contrato de locação, porque o contrato de locação vai ficar sem garantia. E, ainda que possa o locador ajuizar a ação de despejo pela inexistência de garantia, sempre isso vai acarretar algum prejuízo. E, embora também essa mesma lei 12.112 de 9 de dezembro de 2009, que alterou essa situação na lei do inclinato, preveja também lá no artigo 59, nós vamos ver isso depois, na próxima aula, preveja a possibilidade de liminar para este caso, ou seja, em tendo o fiador ser exonerado, tendo o locador notificado o inquilino para que apresente novo fiador no prazo de 30 dias e, uma vez não apresentado, ele pode buscar a, ele pode buscar o despejo liminar desse inquilino. Então, facilitou, mas, ainda assim, tem uma insegurança, porque nós vamos ter aqui as reparações do imóvel que poderão ser de valor elevado e causar um prejuízo também grande ao locador. Então, é a situação da fiança. Vantagem e desvantagem, mas, como vimos, no meu entendimento, pelo menos, muito mais desvantagens do que vantagens. então, a lei, com essas alterações que foram feitas, como eu havia referido, melhorou um pouco, reduziu um pouco essas desvantagens, mas, não eliminou-as, de um modo geral. Então, a fiança ainda é, embora mais popular, mas também bastante, com bastante insegurança. E veja também, com relação à fiança, que, se houver a fiança, o contrato de fiança, na relação fiador-locatário, que é essa relação de confiança, aí existe uma regra de subsidiariedade, ou seja, eu primeiro tenho que cobrar do inquilino para depois cobrar do fiador, que é o que nós chamamos de benefício de ordem, previsto no artigo 827 do Código Civil, ou seja, primeiro cobra-se do devedor principal, para depois cobrar-se do devedor secundário. Entretanto, como isto se trata de direito patrimonial, nós estamos tratando aqui de obrigação pecuniária, a legislação permite que o titular desse direito, ou seja, de se beneficiar do benefício de ordem, previsto no artigo 827, que ele renuncie a esse direito. Então, em regra, nos contratos de locação, o que nós temos? Cláusula em que o fiador assume como devedor principal, ou seja, lhe dando a característica de solidariedade com o locatário. E, com isso, ele renuncia ao benefício de ordem. E, em tese, é uma renúncia legal, porque não se está tirando, como lá na regra das nulidades, das cláusulas nulas, não se está tirando direito do fiador, não, melhor, do locatário, porque a lei protege o locatário. O contrato de fiança é regulado pelo Código Civil e não há no Código Civil nenhuma regra que impeça de haver essa renúncia, porque se está falando de interesses patrimoniais, interesses pecuniários. Então, é possível. Então, em sendo possível, em regra, os contratos de locação que têm a fiança como garantia locatícia estabelecem uma cláusula onde o fiador renuncia ao benefício de ordem. Então, não vão poder alegar esse benefício de ser cobrado primeiro do locatário e, com isso, também, eles assumem a condição de devedores principais do contato e estabelecem uma regra de solidariedade, o que não era, mas, por força do contrato, se estabelece entre locador, desculpa, entre fiador e locatário. Então, podendo o locador, em razão disso, cobrar o aluguel só do fiador, por exemplo, se ele quer, nem precisa cobrar do inquilino. Se ele sabe que o inquilino não tem condições econômicas para tanto e nem bens que garantam o valor, ele pode executar o valor do aluguel e as demais despesas, se for o caso, unicamente contra o fiador, desde que haja esta cláusula de renúncia e a cláusula em que o fiador assume a condição de devedor principal e, portanto, solidário ao inquilino. Então, veja que é possível isso. Então, essa também viria com alguma certa vantagem aqui para a fiança. muito bem, mas ainda com relação à fiança, nós falávamos da necessidade da anuência do cônjuge ou companheiro. Mas antes de vermos essa situação com maior detalhamento, vamos à terceira pergunta dos nossos alunos. Vamos ouvi-los. Qual a garantia do contrato de locação é mais eficaz? Muito bem. O aluno foi direto ao ponto. Mas, então, o senhor fala de vantagem e desvantagens, professor. Qual a mais eficaz? Eu não encerrei ainda para nós fazermos um balanço dessa de vantagem e desvantagem. Eu estou apresentando por enquanto cada uma das formas de garantia e já trazendo as vantagens e desvantagens. mas eu já posso antecipar até porque eu vou já adentrar as outras formas de garantia que, a meu ver, a forma de garantia mais eficaz que nós temos aqui é o seguro-fiança ou a calção hipotecária. Porque lá na calção hipotecária nós vamos ter um bem de valor elevado garantindo a dívida. E é uma garantia real que vai estar registrada na matrícula do imóvel. Ou seja, se o proprietário que nem sempre é o devedor alienar esse bem o adquirente vai estar comprando a hipoteca junto porque é uma garantia real e, consequentemente, esse bem vai ficar garantindo. Agora, C, então, essa é uma garantia eficaz que é a garantia hipotecária. Mas, como ela tem um custo mais elevado é de uma dificuldade maior. Então, nós vamos ter o seguro-fiança que é um seguro contratado com uma seguradora que tem essa carteira da fiança-locatícia que vai pagar um valor anual e aí estabelece esse valor anual que, em regra, é pago pelo inquilino, mas ele é reajustado automaticamente, melhor, ele é renovado automaticamente e permite o pagamento do prêmio do seguro em 30 vezes se for locação residencial ou em 12 vezes se for locação não residencial. Então, os valores variam de seguradora para seguradora, mas ficam em torno de um aluguel anual a mais por ano. Embora, logicamente, isso varia até porque eu posso ter mais garantias nesse seguro. Ou seja, além do aluguel eu garantir a reposição, a multa, os zonas sucumbenciais, enfim, então, quanto mais garantia eu colocar no seguro, logicamente, que mais caro fica o prêmio. Mas, as variações de custo, logicamente, que há de seguradora para seguradora e aí cabe inquilino e locador verificarem qual o assegurador que mais lhe atene os seus objetivos em termos de custo e em termos de serviços a serem prestados. Mas, antecipando, então, já, o que eu ia dizer logo depois, a meu ver, as formas mais eficazes é o seguro fiança, sem dúvida alguma, e a calção hipotecária. Mas, muito bem, boa pergunta do aluno, foi direto ao ponto, mas, eu dizia ainda da necessidade de anuência do cônjuge ou companheiro, ou seja, a fiança prestada por pessoa casada ou convivente em união estável tem que haver anuência. Então, aqui eu sugiro, como eu tinha dito antes também, que se coloque ambos os cônjuges ou ambos os companheiros como confiadores, porque aí nós não teríamos essa dificuldade e mesmo que venha a morrer o fiador principal, a garantia se mantém no outro confiador. O título de capitalização como uma outra forma de garantia também, embora possa ser eficaz, mas vai ter a sua dificuldade porque o locatário terá que dispor de um valor que normalmente é elevado, muitas vezes um valor de uma anuidade de locação para que seja adquirido esses títulos e esses títulos então uma vez adquiridos possam depois em caso de inadimplência quitar a dívida junto ao locador. Não é muito usual justamente pela necessidade de ter o inquilino ter que ter o inquilino o locatário ter que ter esse valor disponível para a aquisição dos títulos. E a outra então que é os títulos de melhor o seguro fiança que eu já antecipei então a resposta dizendo tratar-se a meu ver de uma das formas mais eficazes junto com a fiança hipotecária. Muito bem, então nós vimos hoje as garantias hipotecárias, desculpe, as garantias locatícias do contato de locação que é a calção que pode ser calção hipotecária quando é dado um bem imóvel em garantia e aí necessita registrar na matrícula do imóvel para transformar-se em uma garantia real. A calção pignoratícia que é quando é um bem imóvel dado em garantia e aí a posse desse bem tem que ficar com o credor a não ser que seja de veículo aí não necessita mas tem que ter o seguro então também dificultando essa forma de garantia e a calção em dinheiro pouco usual também pela pouca efetividade de garantia que dá em razão de ter descender no máximo três vezes o valor da locação vimos a fiança com vantagem e desvantagens com mais desvantagens do que vantagens mas ainda por ser gratuito por ser de conhecimento comum a mais popular das garantias que deve se manter ainda por bastante tempo como a mais popular das garantias face a essas situações todas que nós vimos mas muito especialmente pela inexistência de custo isto realmente é o que mais facilita a fiança e vimos também os títulos de capitalização como forma de garantia também pouco eficaz em razão da necessidade do locatário ter esses valores disponíveis que a lei inclusive vai chamar de exceção fiduciária de cotas de fundo de investimento que é são os chamados de capitalização e o quarto e última forma de garantia e aquela que eu considero mais eficaz que é o seguro fiança embora também necessite pagar mas é um valor que pode ser pago em 30 parcelas então ele mais ou menos é mais facilitado para o inquilino fazer esse pagamento quando é locação residencial quando for locação não residencial no máximo em 12 vezes mas também vem facilitar não é ainda a mais popular mas é bastante utilizada sim pela facilidade então de pagamento e por não precisar depender de terceira pessoa que cada vez fica mais difícil nas relações pessoais alguém querer garantir de vida alheia muito bem gente aqui nós encerramos a nossa terceira aula dos direitos do inquilinato quando vimos as formas de garantia do contrato de locação amanhã teremos a nossa quarta aula quando vamos adentrar na parte processual da ação vamos ver a parte geral e a ação de despejo muito bem até amanhã tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e-mail